A CIDADE NO BRASIL 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 Shhh! Foi, portanto, com esses intelectuais, os pitagóricos e suas fórmulas matemáticas que surgiu a base da nossa música de hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos estes retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Parthenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. No século seguinte, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Ah, 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 Donald! Era experimentar! Não, não! Proporção ideal! Nem tanto! Não, eu acho que não! Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos! Ah, é? Pronto! Sabia que era possível! Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Puxa, seu espírito é matemático. É muito baixo quanto hoje nesses dois. Isso mesmo, Donald. E a matemática também se encontra nos jogos. Ah, Jesus, uma! Vamos começar com um jogo que é jogado sobre quadrados. Jogas? Não, xadrez. Xadrez? Uma competição matemática entre duas cabeças. É um jogo que tem sido apreciado ao longo dos séculos, tanto por reis quanto por plebeus. Na verdade, Lewis Carroll, um matemático famoso com talentos literários, utilizou o xadrez como cenário para o seu conto clássico, Através do Espelho. Ali se deparou-se face a face com um grupo de peças de xadrez nada amistosas. Minha nossa, o que é isto? Pela minha alma, me parece que é um peão perdido. Eu sou o peão, sou o pato Donald. Ela diz que eu pato o Donald? O trajante. Ou pode ser a Alice? Alice! Não, 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 é um peão perdido. Peão perdido? Ah, quem é este peão? Socorro, seu espírito, socorro, socorro, socorro! Agora você pode olhar para o jogo de uma perspectiva mais segura. O xadrez é um jogo de estratégia calculada. E como o tabuleiro é geométrico, os movimentos são matemáticos. Cheque mate, e o jogo acabou. Isso é muito interessante. É a hora! Praticamente todos os jogos são jogados em áreas geométricas. O campo de beisebol é um losango. Opa! E sem a matemática, não daria nem para marcar pontos. O futebol é jogado num retângulo dividido em linhas de uma jarda. O basquetebol é um jogo de círculos, esferas e retângulos. Até o jogo da amarelinha tem seus vários quadrados. E mais? Passar não? Não. Um jogo matemático que se joga num campo com dois quadrados perfeitos e usa três esferas perfeitas e um monte de losangos. Em outras palavras, bilhar. Opa! É só pra mim Você conhece o jogo, não conhece, Donald? É, claro A bola branca até me bateu na sorte das tuas Ah, sim Agora vamos ver como um perito no jogo de milhar de três tabelas usa a cabeça Três tabelas? É A bola branca não tem apenas que bater nas outras bolas Mas precisa bater em pelo menos três tabelas antes de bater na última bola Uma, duas, três Uma, duas, três É preciso ser muito bom para acertar várias jogadas sucessivas Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Uau, vou matar até que sorte Sorte? Não, é habilidade Neste jogo é preciso conhecer todos os ângulos Opa, duas, três, quatro, cinco Primeiro existe uma técnica Ele bate na parte de baixo da bola para que ela gire para trás Bater do lado direito da bola faz com que ela volte pelo canto É preciso praticar muito para aprender essas jogadas Uma, duas, três O preço que eu digo é o matemático Ah, esse jogo exige cálculos precisos Ele calcula todos os lances na cabeça Dava para jogar desse jeito, mas vai exigir uma dose muito grande de sorte Há uma opção melhor Para isso ele usa as marcas losangulares das bordas como guia matemático Primeiro ele calcula o cálculo natural para bater nas bolas Daí ele descobre que a bola branca precisa quicar no losango número três Em seguida ele se prepara para jogar e precisa de um número para a posição da bola branca Isto exige um conjunto de números diferentes É muito confuso, não é? Não depois que você pega o jeito Está vendo? A posição da branca é quatro Agora uma subtração simples Quatro menos três igual a um Portanto, se ele mirar o primeiro losango, deve conseguir Isto se chama jogar pelo sistema dos losangos Ângulo natural dois Posição da branca um e meio, dois, dois e meio, três, três e meio Três e meio menos dois igual a um e meio Então mirar no meio entre o primeiro e o segundo losangos Isso é muito mole, o que é que eu faço? Aora eu vou pensar Se eu bater a ã? Aí eu faço a minhaグora Não, a ã Se eu bater a ã Três e meio menos qu康 Não, não, Donald. A matemática não é adivinhação. É muito simples. Ângulo natural da tacada, 2. Posição da branca, 3,5. Quantos são 3,5 menos 2? Ah, 1,5. Você está complicando as coisas, Donald. Eu sou essa de a minha matemática, seu espírito. Maravilhosa, Donald. E agora você já está pronto para o jogo mais empolgante de todos. Opa! E o campo deste jogo está dentro da cabeça. Oh, oh. Veja só o estado da sua cabeça. Ideias antiquadas. Bagunça. Conceitos falsos. Superstições. Confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto. Agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ah, ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem? Uma bela. Uma lente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma. Uma lente que é a lente. Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos óticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações. Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Role e nós temos uma. Uma lente. O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um... Cone. Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione. É sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma morra. Agora você está no compasso certo. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. A mente é o berço de todas as conquistas científicas da humanidade. Está na hora. Está na hora. Está na hora. A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donaldson. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita. Ei! Lá com essas portas! Ei! Essas portas estão trancadas! É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é... Matemática! Certo! Matemática! Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.